E tem desconto na contratação do seu seguro suhai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Bruno Rocha, será que a Dixxer 250 da Suzuki e a SBWolf 300 da Dafra chegam ano que vem? Uma coisa eu tenho certeza. Opa, uma coisa eu tenho certeza, cara. A Dixxer 250 ela não virá. Porque o que que acontece? A Dixxer é uma moto da Suzuki. E no Brasil a Suzuki ela não vende mais motos na baixa cilindrada. E isso aí ficou por conta da Hau Jui que vende as motos da Suzuki, mas como sendo Hau Jui. A não ser que a Hau Jui resolva trazer aí uma Dixxer 250 da própria Hau Jui. Mas o projeto plano é para trazer a DR300 que vai representar aí essa categoria de 250 cilindradas, brigando com phaser, com twister. Porque para brigar lá na frente com a MT03, aí vai ser a cargo das ONGs, a R310, tá? Os planos são esses, tá? Agora pode ser que atrase, pode ser que bagunce, porque o momento é muito incerto. Mas vem a DR300, então não teremos Dixxer muito, muito difícil. Yamaha e Royal Enfield vão tremer na base quando a Bajaj vier. Bom, vai ser um grande ânimo, né? Um grande incentivo a gente ver a Bajaj por aqui. A Bajaj chegando aí com o seu card completo, com ótimas motos de entrada, com motos custom, com motos aí perfil street, com motos aí no perfil naked, até 400 cilindradas, você vê que foi o caso da NS400, que é uma moto muito bacana, mesmo sendo uma monocilíndrica, vai andar muito forte. E a Bajaj tem tudo para fazer um grande sucesso no Brasil e mexer, sim, nesse mercado paradão. Então, vamos lá.